As imagens feitas em 2019 mostram o momento em que um político goiano estaria oferecendo propina a um empresário de Valparaíso, na região do entorno do DF. O homem de boné e barba branca é Paulo Brito, vereador da cidade. Neste vídeo, ele sugere que o dono de uma funerária aceite a quantia de 30 mil reais para se livrar de uma dívida de quase 200 mil que tinha junto ao município. 90 tinha que pagar, pagar, para poder resolver. A oferta foi feita a Fernando Viana, dono da empresa que presta serviços funerários à Prefeitura de Valparaíso desde 2012. O contrato com duração de 10 anos é este, assinado em dezembro daquele ano e com fim previsto para 2022. Quando ganhou a licitação, caberia à funerária prestar serviços gratuitos para a comunidade carente de Valparaíso de Goiás desde que desce em contrapartida 10% do faturamento todos os meses para a Prefeitura do município. Os serviços foram prestados, mas os 10% não foram pagos. Isso porque, segundo Fernando, parte do valor que ele entregava à Prefeitura estava sendo embolsada por agentes públicos. Naquela época, quem estava à frente dessa negociação na Superintendência de Receita Tributária era Paulo Brito. Depois de uma semana ele me ligou que tinha calculado e que tinha dado para me pagar 4 mil reais. Esses 4 mil reais eu pedi que ele fizesse o boleto que eu ia pagar e daqui a todo mês eu ia pagar certinho. Sem pagar as parcelas que devia, o empresário viu a dívida se multiplicar. Em 2019, quando o vídeo foi feito, ela era de 187 mil reais. Hoje, já está em 332 mil. Durante todos esses anos, ele conta que acionou o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de Goiás para denunciar o suposto esquema e pedir auxílio, mas nunca encontrou suporte. O Ministério Público pediu explicação para eles. Eles mandaram explicação que aquilo ali, tudo que eu tinha falado, não era verdade. Que não existia. O Ministério Público acatou e arquivou. Não deu prosseguimento e nem nada. Não quis me ouvir mais. A Record TV. A Polícia Civil de Goiás informou que investiga o caso e que as providências estão sendo tomadas. O Ministério Público confirmou que existe uma investigação em curso na terceira promotoria de Valparaíso, mas informou que a apuração tem caráter sigiloso. Nós também procuramos o vereador Paulo Brito. Em nota, ele disse que o vídeo é uma tentativa criminosa de intimidar sua atuação parlamentar e que a verdade será esclarecida a todos os cidadãos. Ninguém me procurou. Estou aqui sem ninguém me procurar para resolver esse problema. Entendeu?